E já estamos de volta, 11h49, a gente começa aqui com o destaque de polícia, porque dois assaltantes foram baleados e um fugiu e três foram presos durante uma perseguição na tarde de ontem. Tudo isso depois de um assalto a um supermercado localizado no Coroado, na zona leste de Manaus. Quem foi lá conferir, traz os detalhes pra gente na tela, foi o Alisson Mota. Alisson. Olha, a perseguição começou depois que a polícia recebeu uma denúncia informando que seis homens tinham assaltado um supermercado no bairro do Coroado, na zona leste aqui da capital. Nesse momento, a viatura que fazia o patrulhamento de rotina foi acionada e rapidamente identificou os suspeitos. Na hora da abordagem, houve uma troca de tiros e uma perseguição. Eles vieram até aqui à Avenida Rodrigo Otávio, também aqui na zona leste, nas proximidades da Universidade Federal do Amazonas. Durante a perseguição, o carro em que os suspeitos estavam atingiu o canteiro central da avenida. Nesse momento, a polícia baleou dois dos suspeitos e conseguiu prender três. Com eles, a polícia apreendeu também seis armas, munições e uma quantia em dinheiro que havia sido levada do supermercado. Agora, olha o detalhe. Um dos suspeitos aproveitou o momento da confusão e assaltou um funcionário público que passava aqui pela avenida na hora do tiroteio e conseguiu fugir. Os dois suspeitos que foram baleados foram levados para um hospital aqui da capital, mas não há informações sobre o estado de saúde deles. Márcia, Bruno, volto com vocês aí no estúdio. É, para acabar, né? Que grupo criminoso e perigoso. Eles atiraram mesmo para matar. Fizeram arrastão ali na rua de Gotávio, né? Não, eles vieram, se eu não me engano, eles vieram desde lá do hospital. Lá do supermercado, no coroado. E foram perseguidos pela polícia. Exatamente, foram denunciados, foram denunciados e a polícia conseguiu avistar todo esse grupo aí, né? Foi aí que houve a troca de tiros, onde a polícia aí foi de dois, dois foram baleados. Eles estavam fugindo, né? Eles tinham roubado lá no supermercado, estavam fugindo. Um conseguiu fugir, né? Na base de outro assalto. Exatamente. Um que conseguiu fugir, parou na hora o funcionário público, o servidor público, tomou o carro dele de assalto e saiu correndo. Os outros cinco foram presos, né? Dois receberam atendimento médico, três foram presos na hora, foram encaminhados para a delegacia lá, responsável para fazer os devidos flagrantes. E dois receberam atendimento. Tá doendo! Olha, ainda quer esconder a cara. Gente, olha, eu vou falar uma coisa para você, viu? É muito complicado a gente ver esse tipo de ação criminosa. É isso que eu digo. Olha, e detonaram ainda o carro da polícia. É isso que eu digo. Tem alguma coisa para perder? Olha a polícia militar aí, correndo risco de vir, correndo risco de morrer. Tem família, estão trabalhando, estão correndo, estão lidando com pessoas que estão ali para matar ou para morrer. Porque o policial militar, ele não está para morrer, não. Ele também não está para matar. Nenhum policial militar sai de casa querendo matar ninguém. O policial militar sai de casa para fazer o serviço que ele tem que fazer. E aí, ele vai e reza para voltar bem e voltar vivo, que a família em casa está esperando. Agora, os que estão na criminalidade, estão nem aí, não. Vem aqui, Maurício. Levanta da cadeira aí e me dá rapidinho aqui, ó. Cris, quer rapidinho, está saindo do quadro aqui. Cris, volta aqui para mim. Eu quero dar um recadinho para o bandido aqui da cidade, para os bandidos, né, que fazem assaltos, que gostam de levar o celularzinho dos outros. Brinca com a polícia, meu amigo. É isso que acontece. Brinca, tá? É só esse recado. 11h53 da tarde de ontem, policiais militares faziam abordagem na Compensa. Olha aí a polícia militar aí, olha, botando quente lá na Zona Oeste. Uma dupla que estava numa motocicleta, acabou sendo ali, detido ali pela polícia, parado ali pela polícia. Foram abordados porque não adianta ver moto. A polícia sabe, a polícia tem faro. A polícia para logo para ver o que está acontecendo. Não adianta, entendeu? E quem não tem problema nenhum vai parar e não vai ficar chateado, porque a polícia tem que fazer o trabalho dela. E quem tem esse faro, né, de pegar tudo sempre é o homem dos sapatos azuis, Vanderlei Modesto. É, menina, impressionante, né? Que contável. Traz aí esse destaque na reportagem. Ela achou o sapato que faz isso. Vai, Vanderlei. Agora, caso de polícia com Vanderlei Modesto, o homem dos sapatos azuis. Nós estamos no bairro da Compensa, na Rua Amazonas, precisamente, na Zona Oeste de Manaus. E aqui, uma viatura da polícia militar, os guerreiros da polícia militar estão, nesse momento, abordando esses dois elementos. Nós não podemos nos aproximar devido a uma solicitação da polícia mesmo. É não sabendo de que se trata ainda. Mas o pessoal aqui da 21ª SICOM já está no local, vendo aí a situação. Trata-se aqui de uma abordagem da polícia militar, vendo aí esses dois cidadãos que estão na motocicleta, em atitude suspeita, creio eu. A gente vai esperar a polícia militar fazer o trabalho, para que a gente possa conversar com os abenegados, os homens da polícia militar, que estão aqui, de outurnamente, trabalhando, de acordo com o secretário de Segurança Pública, Bolsa Saraiva. Essa é a polícia que o cidadão quer, a polícia que está nas ruas, para tirar de circulação as pessoas que são nocivas à sociedade. Você pode observar aí, que é uma motocicleta, Honda, uma FAM, 150 cilindradas, de placa OAI 5246. Tudo indica que o rapaz é mototaxista. Não sabemos ainda se está habilitado ou não. E aqui, o cidadão que está aqui, de blusa cor de vinho, ali com a tatuagem. E a gente está aqui, aguardando aí, a polícia militar fazer a revista. Nós estamos aí com as imagens de Renato Belém, apoio técnico e edição de Adamo Filho, nessa matéria que estamos fazendo aqui, na Rua Amazônia, no bairro da Compensa. Vamos acompanhar aqui agora. Acompanhar aqui, o guerreiro da polícia militar conversando com eles. Você é habilitado, cidadão? Sou, sim. Você é mototaxista? Sim, sou. O que você acha desse trabalho da polícia militar? É um trabalho perfeito, excelente da polícia militar aí. Tá bom, né? Tá ok. Como é o seu nome? Júlio Fernando. Júlio Fernando, né? E você, como é o seu nome? Como é o seu nome? Igor Lima de Sousa. Oi? Igor. Igor. Igor, você está com o documento aí? Não, não está lá em casa. Mas o documento tem que estar com você, né? Pois é, né? Você é usuário de droga? Não uso nenhum tipo de droga, não. Usa não, né? Já foi preso? Já. Quantas vezes? Quatro. Quatro vezes por quê? Hã? Porta de legado de arma, roubo, tráfico e... Porta de legado de arma. Meu Deus do céu, e aí? O que você está fazendo da vida agora? Vou estudar agora, né? Vai estudar? Promete? Prometo só para minha mãe, prometo para os outros. Guerreiro, é uma atitude suspeita aí. É, a polícia militar atenta, chegou aqui. O cidadão foi preso quatro vezes sem documento. Qual é o destino dele agora? É, geralmente a gente faz esse trabalho de abordagem aí. Policiamento preventivo, abordagem a motocicleta com dois ocupantes. É, sempre a gente encontra o cidadão que já respondeu algum procedimento na justiça. Isso aí é rotineiro para nós. Agora é interessante o seguinte, com 18 anos de idade, já puxou quatro e já foi preso quatro vezes? É, é, justamente, é a situação da, muitas vezes o jovem, ele não tem opções, né? E vereda pelo outro caminho, mas a gente está sempre abordando, sempre procurando evitar que o cidadão sofra mais roubos e seja vítima de crimes, né? Tá certo, muito obrigado ao pessoal da 21ª Cicô. As imagens são de Renato Belen, reportagem de Vanderlei, Modesto, fome do Sapato Azul para o programa agora. Vai daí, Marcelo Asmãe, você. Deixa comigo aqui, a Marcinha está aqui preparando um recadinho. Mas, sabe, parabéns aí pelo trabalho de prevenção da polícia, que conseguiu identificar aí um rapaz que já responde aí por quatro crimes, né? Forte e legal, tráfico, associação, qual é o outro roubo, né? O rapaz tem uma ficha extensa e fala numa tranquilidade quando ele respondeu aí para o Vanderlei, Modesto, que não tem medo de bandido. O Vanderlei só tem medo da Nilza, que manda na gente aqui, só da Nilza. Mas, eu quero dizer que o Vanderlei não tem medo de bandido. Tu viu aí o Igor querendo... Prometo nada não, prometo só para minha mãe, meu irmão. Tu tem, Igor, que tomar vergonha na tua cara e dar orgulho para tua mãe, né? Que foi que te pariu, que te botou no mundo. E tu tá falando na televisão aí que tu tem quatro fichas aí, quatro processos de decepção para mamãe, né, filhinho? Então, este muda de assunto, 11h58, quase meio-dia. A minha Marcinha, a nossa Marcinha, está aqui do lado para dar aquele recadinho para você. Marcinha, qual é a boa agora? É comigo, Bruninho. Olha só você que tá aí do outro lado, que sofre com dores nas pernas, aquela sensação de peso e cansaço provocados pelas varizes. Você precisa de varicel comprimidos. Olha, tá aqui, olha, com apenas um comprimido ao dia do varicel, você se livra das dores, a sensação de peso e aquele inchaço nas pernas provocados pelas varizes. Varicel ainda alivia os desconfortos provocados pelas hemorroidas. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu sentia muita dor nas pernas por causa das varizes, aquele cansaço, sabe, aquele peso. Às vezes eu tinha que chegar em casa e colocar a perna para cima, mas o varicel resolveu tudo isso. Eu tô tomando o comprimido, passando o creme todos os dias e agora eu não tenho mais dor. E eu não troco o varicel por nenhum outro. Viu? Varicel acaba com as dores e com aquela sensação de peso e cansaço nas pernas. E para ter resultados ainda melhores contra as varizes, associe varicel comprimidos a esse aqui, olha, varicel creme. Com o varicel você pode andar o dia inteiro sem dores nas pernas. Varicel está à venda em todas as farmácias do Brasil e ao chegar à farmácia, exija varicel. Bruno, você. Obrigado, Marcinha. Vem pra cá logo. Vem pra cá. Deixa eu vir pra cá também, né? Peraí que eu tô ali arrumando as caixinhas. Tá arrumando as caixinhas? Tá arrumando as caixinhas. Dá pro Jonathan que o Jonathan merece uma caixinha na cabeça dele. Para, não faz. Olha, só meio dia, almoço aí já indo pra tarde. Muito obrigado por sua audiência. Olha, nós vamos pro intervalo comercial porque daqui a pouco, o destaque de polícia aqui na comunidade, no programa da comunidade, foi um homem que foi morto a tiros em uma lancionete no centro de Manaus. O suspeito, né? O suspeito desceu. Um dele chegou aí, olha, você tá acompanhando a imagem exata, e quando ele começa a atirar no homem que morreu de 49 anos, um paulista, que inclusive tinha drogas dentro do quarto onde ele estava lá instalado. E olha só, eles chegaram num táxi, viu? Um dos suspeitos já tava ali vendo a movimentação pra ver se ele tava na lanchonete. Caso misterioso. É logo depois do intervalo que você confere. Até já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho